Quantos produtos eu tenho que divulgar como afiliado? Fala empreendedor, tudo bom? João Mitsuda, se você ainda não me conhece eu sou um empreendedor digital e ajudo as pessoas a fazer sua primeira venda como afiliado ou até mesmo aumentar suas vendas como afiliado através da internet ganhar dinheiro pela internet, então se você busca conhecimento ou conteúdo sobre isso, então já se inscreva no canal e para que você possa receber todas as notificações do meu canal, e também se você já gostou desse tema aí, quantos produtos de afiliados que você tem que divulgar, já deixa seu like aí também para estar ajudando a nossa comunidade e também o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo, que ele vai acabar mostrando mais vídeos meus referente a ganhar dinheiro pela internet eu vou mostrar nesse vídeo aí, como você pode fazer isso através de uma plataforma muito top, eu preparei 6 pontos da ordem decrescente, para que você possa assistir todos eles, porque tem gente que assiste apenas a parte que interessa para ele e depois ele acaba fechando o vídeo, então para você prestar atenção e aprender passo a passo como você faz isso e como você faz vendas como afiliado através dessa plataforma que eu estarei falando para você, que você possa assistir todos os vídeos e você aprenda passo a passo, porque existe pontos que tem gente que pula esse ponto e acaba não fazendo venda e pensa que foi culpa do vídeo ou foi culpa de que não dá certo, não, é porque ele pulou esse ponto que eu estarei falando no vídeo, então é muito importante você assistir todo o vídeo para que você possa aprender passo a passo, tá? Bom, vou mostrar aqui na tela do meu computador, então esse vídeo foi feito para aqueles que estão começando dentro do marketing digital, aqueles iniciantes ou até mesmo aqueles que já começaram no marketing de afiliados, porém ainda não fez suas vendas como afiliado, tá ok? Bom, eu vou lá falar então pelo sexto ponto, que é apenas comece, eu sei que esse ponto é um pouco repetitivo que eu falo aqui no meu canal, mas eu tenho que falar isso, porque isso foi feito quando eu comecei na minha vida de empreendedor digital e eu tenho que falar pra você, apenas comece, se você vê aqui no meu canal no YouTube, eu apenas comecei, né? Eu não tinha câmera, eu não tinha a qualidade de vídeo, os vídeos agora aí, os mais recentes estão ótimos, beleza, tá editado, a imagem dele tá muito boa, porque com a prática eu fui aprendendo, claro que alguns equipamentos foram atualizados, mas muitas delas é porque a minha fala, o meu jeito de agir na frente das câmeras ou até mesmo por trás das câmeras, porque se você não sabe, dá pra vender também pelo YouTube aí, pelo Instagram, pelo blog, essas coisas assim, vender sem aparecer, tá? Mas o foco é que você tem que apenas começar, coloque em prática hoje. O vídeo ou o artigo ou alguma imagem que você vai postar, vai ficar ruim? Pode até que fique ruim, mas o importante é começar. Esses vídeos atrás aí, alguns vídeos, eu falei que é muito importante apenas começar, porque a partir de 50 artigos ou 50 vídeos, mais ou menos assim, ele começa a ficar bom no que ele está trabalhando. Então, não tem como fugir disso, você vai ter que colocar em prática, tá? Então, apenas comece, comece hoje. Se você tem um tempo aí na sua casa agora, apenas comece, faça o que é pra fazer, tá? Porque assim, a ação, você vai ter resultados como afiliado. Vamos para o quinto passo. Eu coloquei aqui uma sequência, eu escrevi no doc aí do Google mesmo, para poder ser uma aula bem rápida, tá? Porque eu pensei aqui, falei, cara, vou ter que falar para a galera, uma coisa bem rápida e bem básica mesmo. Não fiz assim, um vídeo editado, assim, muito, é muito, igual eu gravo lá, ali atrás, né? Um vídeo muito editado com a minha câmera e tal. Falei, não, vou ligar aqui a câmera e começar já a falar mesmo. O quinto ponto é qual nicho você pode começar. Comece com o nicho de baixa concorrência. Eu digo aqui mais ou menos de 30 graus, eu vou até escrever aqui, ó, 30 graus ou 30 bars, tá? Então, assim, o que que seria? É um nicho que está tendo bastante procura, porém, não está tendo tanta venda. Não é porque ele não está tendo tanta venda, porque ele é um produto ruim, mas é um produto meio termo, não tem muita concorrência, mas também é um produto que está vendendo, entendeu? Então, você tem que procurar produtos assim. Claro, existe produtos que vendem muito, por exemplo, aqueles com 150 graus, com 100 bars lá na Monetize ou 150 graus na Hotmart, que se você trabalhar, eu trabalho, eu já trabalho muito com produtos aí com 150 bars ou 150 graus, que vende praticamente muito todos os dias. Tem muita concorrência e mesmo assim eu vendo ele. Só que depende muito da estratégia que você tem que fazer, tá? Existe a possibilidade de você vender? Existe. Mas eu oriento que você comece desse 30 bar, 30 bars ou 30 graus, que é um meio termo aí, tá? Pra você começar. Não que os altos, uma alta concorrência vá atrapalhar pra você, mas quem faz a concorrência é você mesmo. Por isso que eu falo pra você começar a trabalhar e fazer, colocar em prática, tá? Porque muitas vezes a pessoa fala, ah, tem muita concorrência, mas não. Então, se você colocar em prática tudo que você está fazendo todos os dias, e você vai verificar que vai ter começar a ter resultados com marketing digital, entendeu? Então muitas vezes a pessoa se limita falando que tem muita concorrência, mas pelo contrário. Muitas vezes, você colocando em prática, você pode ter sucesso dentro desse nicho. Só que é claro, né? Você tem que entender todo o processo de estratégia, como você aplicar, né? Você não pode chegar dando um tiro pra tutelado, que eu vou explicar pra você como você fazer isso aqui nesse vídeo. Então fica até o final, pra você aprender como fazer da forma correta, tá ok? Bom, vamos lá então para o quarto passo. É começar com apenas dois produtos. Esse é um ponto aí, ó, você viu? Se você tivesse já assistido a primeira dica aí, que era a mais importante aí, que eu tô colocando em ordem decrescente, você já ia fechar, você não ia pegar essa dica aí, esse quarto ponto aí que eu estarei passando. Então por isso que é muito importante você assistir até o final. Bom, o quarto passo seria que você comece com apenas dois produtos, sendo físico ou digital. Um físico e um digital. Por quê? Você vai pegar um público que gosta de comprar produtos físicos. O Brasil, ele ainda tá se acostumando com produto digital. Eles compram muito produto físico, porém, produto digital, ele não compra tanto assim, porém tem bastante venda, mas ele não vende como produto físico. Eu sei que eu tô falando um pouquinho rápido, mas é para ser bem rápido mesmo, tá? Se você não entendeu, volta o vídeo de novo e assistir de novo, tá? Para você aprender passo a passo. Então, produto físico e digital, um de cada e divulgue pela internet, tá? Bom, o terceiro passo é como você fazer isso. Eu vou ensinar para você aqui agora, nesse momento. Você detectar dicas, ensine as pessoas, tá? Procure conhecer sobre o nicho e fale dando dicas para as pessoas. Se você tem uma plataforma lá e fale, a plataforma que eu vou falar para você é a melhor, então fica até o final que vai ser a primeira coisa que eu vou falar para você, tá? O primeiro ponto, o mais importante da ordem decrescente. Então, procure fazer autoridade. Faça vídeos, né? Fale sobre como você, como a pessoa faz isso, como você vai ensinar para ela. Tente entender como você vai ensinar ela. Para isso, você tem que adquirir conhecimento do nicho, tá? Por isso que é muito importante que eu fale assim, comece um nicho que você, pelo menos, no mínimo, tenha conhecimento e que goste. Porque assim, você vai saber o que você está falando e você vai estar gostando do que você vai estar falando. Por exemplo, eu. Eu amo falar sobre ganhar dinheiro pela internet, marketing digital, marketing de afiliados. Isso, você vê claramente que eu gosto disso. Então, você tem que falar sobre algo que você goste, tá? Se você gosta também de marketing de afiliados, comece também aí e faça vídeos também para você começar a vender. Então, a constância também é o segundo ponto. Não deixe o seu canal de lado. Eu acho que vocês já estão sabendo qual plataforma que eu vou falar também, né? Mas, as pessoas fazem um vídeo e deixam o canal de lado. Tipo assim, pensa que um vídeo só vai vender no seu canal. Não é isso, pessoal. Quando a pessoa, por exemplo, eu mesmo, quando eu entro no canal, eu vejo, a primeira coisa que eu vejo, quantos vídeos ele tem, né? Porque se ele fez só um vídeo, bom, então ele abandonou o canal. Mas, se ele tiver muitos vídeos no canal, opa, esse cara aí tá falando negócios legais. Vamos ver o que ele vai estar falando. E vou assistir vários vídeos do canal dele. Então, muitas vezes, tem até um ditado aí no marketing, que a pessoa, para comprar um produto, ela tem que ver esse produto, no mínimo, sete vezes, se eu não me engano. Sete ou nove vezes, para ela comprar definitivamente esse produto. Então, se você fazer com que ela veja o seu vídeo sete vezes, ela vai acabar comprando. Entendeu? Então, no mínimo, assim, você tem que fazer muitos vídeos, no caso, na internet, seja ele por autoridade, aparecendo na tela, ou até mesmo você não aparecendo, tá? Então, tem pessoas que faz só um vídeo e pensa que vai vender rios de dinheiro. Existem alguns vídeos que a pessoa faz estrategicamente e consegue vender muito. Mas, como você ainda é iniciante, não entende muito disso. Então, você tem que fazer conteúdo de qualidade. E a sua sinceridade frente aos vídeos, a pessoa vai perceber e vai acabar comprando de você, porque, poxa, o cara foi sincero no que ele está falando. E, por exemplo, eu tenho um canal aqui, que eu tenho menos de um ano, na verdade, se eu não me engano, acho que é seis meses por aí que eu tenho, e hoje eu já tenho já praticamente mais de mil inscritos. Olha só. E eu comecei, ó, fazer vídeo, fazer vídeo, porque eu já tenho conhecimento também como fazer vídeo, e eu comecei a fazer vídeos. E aí, eu estou abrindo outros canais também, fazendo vídeos também. Entendeu? São dessa forma. Eu sei que parece, no começo, muito difícil. Mas, quando você pega a mãe, você começa a pegar a sacada da coisa, você começa a colocar em prática e parece que é algo, assim, muito natural. Entendeu? Então, eu coloque em prática hoje ainda. E o vídeo, mais ou menos, demora de dois a três meses para você vender, assim, começar a ter resultados, que é vender todos os dias. Então, se você pegar todos os dias, pegar esses dois canais de um produto físico e um produto digital, você colocar em prática todos os dias com constância, você vai começar a ter resultados. Visualizações, tráfego e tráfego é igual a dinheiro, tá ok? Vendas, conversão. Bom, eu vou passar aqui pelo último ponto aí, o primeiro mais importante, que é você fazer pelo YouTube. Eu sei que eu já falei de diversos vídeos aqui, alguns podem até dar dislike aí, mas eu sei que esse vídeo aqui é o que está dando sucesso atualmente e vai dar sucesso durante muito tempo aí, porque muitas pessoas estão ganhando muito dinheiro com YouTube. Muitos não falam isso, tá? Eu estou sendo bem claro com vocês. Se você trabalha com Instagram, se você trabalha com blog e você está, nossa, eu não estou conseguindo vender, eu não estou conseguindo fazer resultados e tal, eu não quero trabalhar com vídeo e tal. Pois é, é porque você está trabalhando da forma errada, você está começando da forma errada. Eu indico que você comece com o YouTube. Ah, Diogo, mas eu não quero começar com o YouTube. Você não quer fazer dinheiro então, você entendeu? Eu estou falando algo sério para vocês, estou sendo sincero. Muitos não falam isso. Se você queira fazer dinheiro, você trabalhe com YouTube. Deixa esse negócio aí de você ficar fazendo Instagram, tentar trazer aí, você não consegue fazer venda, você não consegue fazer venda com seu blog, com a sua fanpage. Isso é uma estrutura do seu negócio, porém, o que dá resultado para você é o YouTube, tá, pessoal? Não faça o erro de começar com o blog, por exemplo, porque o blog é de médio e longo prazo. Você não vai ter resultados já de uma pancada, assim, de início, entendeu? Então, comece com o YouTube. E outras coisas são complementares. Por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, mas eu tenho o e-mail marketing, eu tenho o meu Instagram, eu tenho a minha fanpage, eu tenho meu blog. Então, tudo isso complementa, isso cria um tráfego para o meu negócio, mas o maior tráfego, praticamente 90% dos resultados da minha empresa é pelo YouTube, tá bom? Então, isso daqui é uma dica, sabe, top que eu posso dar para você. Se você ainda pensar que eu estou falando algo de mentira aí, infelizmente, eu não sei mais o que fazer, porque é a verdade que eu faço no meu negócio, tá? Muitas pessoas não revelam isso e eu estou revelando para você. E é pura verdade, pessoal. Acredite em mim, coloque em prática que isso vai dar, vai dar muito bom para você e você vai ter sucesso com vendas pela internet, tá ok? Bom, então eu fico por aqui, espero que eu tenha ajudado você. Se você acreditou e você queira trabalhar, então coloque em prática, comece a fazer os dois canais no YouTube, comece a colocar em prática, fazer vídeos, porque você vai ter resultados em torno de dois a três meses, se você pegar frame mesmo nas postagens aí de vídeos no seu canal no YouTube, tá ok? Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou realmente desse vídeo e a minha sinceridade também para vocês aí, deixa o seu like, porque isso ajuda o meu canal a dar conhecimento para você também sobre os vídeos que eu estou subindo aqui no canal, porque o YouTube vai entender que você vai gostar dos conteúdos que eu estou subindo aqui no meu canal e também para você receber essas notificações, é só se você se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito também e tico sininho cinza ao lado. Bom, se você viu, eu falei para você curtir e também se inscrever, você pode fazer isso também nos seus canais, porque o YouTube, ele entende que as pessoas gostam do seu conteúdo. Então, você faça isso também nos seus canais. Essa outra dica bônus aí para vocês também, tá ok? Então, eu fico por aqui e se você queira realmente trabalhar de uma forma profissional, eu vou deixar um link aqui na descrição, primeiro link. E lembrando, estou fazendo um sorteio de três consultorias, cada uma de uma hora grátis, sobre tráfego orgânico. Quando eu completar 30 mil inscritos, eu estarei entrando em uma live surpresa aí, estarei fazendo esse presenteamento aí para a galera aí, que estará online comigo, tá ok? Então, eu fico por aqui. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.